Salvações, bem-vindo ao Plus XT, eu sou o Sam, prazer em mais um vídeo de Niche Fire Spin Underground 2 pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr, e a melhor coisa que a gente pode fazer é voltar para a cidade, vamos fazer algumas corridas curtas, eu acho, umas corridas curtas. Aí, bom, eu mexi no... agora eu lembrei de falar, mexi no vinil dele, tá com um vinil diferente, não dá pra ver aqui de lado, tá meio feio, isso que eu tava tentando fazer ele chegar em nível seco de reputação, mas... mas eu não consegui. Ué, essa corrida tá lá no cu do mundo, tá bom, vamos embora. Como eu não curto muito essas paradas de vinil, eu peguei qualquer coisa e botei, mas mesmo assim o carro não conseguiu atingir o meu seco de reputação. Talvez se eu botasse mais um vinil aleatório, péssimo, eu só não quis gastar mais dinheiro com esse. Ok, a coisa está aqui no estacionamento, e porra, é muito longe, muito longe. Tá, 4 quilômetros, mais ou menos. Vamos com regras de curtas, como você conduz é digno de asilo. Se você quiser, pode ir dando a grana. Farol feio, aquele do Skylake. Droga. Tchau. 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 Não falo nada. Aqui é o Skyline de novo que tá na frente, já, cara. Tá de sacanagem. O que você ficou querendo? Vamo ele. O que você ficou querendo? Tava doido pra comer o meu c**o! Olha aí! O que é isso? A oportunidade de capa em... Chromeflame Um dos meus contatos me chamou para me avisar que é um fotógrafo da Chromeflame Aqui na cidade procurando carros maneiros para a capa do mês que vem Vai até a estrela no mapa Quando chegar lhe darei mais detalhes Fulmin Flamen Nada de diferente Preciso dizer mais? Apenas venha, você está no cobre Apenas venha Então eu vou lá para essa corrida aí que também está longe pra c**o Para deprecer a montanha A corrida está aqui Meu Deus Tá, mais uma de 4km Fazemos uns quebrados No caso, quase 5 né Com esse carro vamos ter que montar um funeral Ou seja, eu ganhei a corrida e depois montamos uma reunião na linha de meta para chorar por esse... Cacharro? Que você chama de carro Caralho Essa eu nunca li, é nova Eu acho Posso ter esquecido já A linha de chegada é perto da... Da linha de saída Ainda coisa Ainda coisa Pelação Ainda coisa Pelação E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora. E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora, né? E aí, eu acho que é muito escurora, né? . . . . . . . . . Yo, dude. Got any details on the rumors of racing in the Coal Harbor East Area? I hear it's a bunch of newbies with more bank than brains. Deve ser fácil, Pickens. Se você está perto, pode ver e deixar eu saber? Obrigado. Não se preocupe, esperaremos a linha de chegar. Ainda bem. Estava cansado com essas corridas que começam em baixo e tem que subir. Ao contrário. Sai Supra! O que é isso? 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 É que tudo é tão bom assim? Roda aí. Será que já voltou? Já voltou ele aqui, filha da puta, mas eu vou te rodar de novo. Caraca, que isso? Caraca, eu quero rodar esse arrombado. Nossa, que sorte. Que sorte, que sorte porque eu ia perder. Insano esse cupê aí, é o tiburão, é o tiburão. Caralho, eu rodei ele e nem por eclipse nem o sum pra me passar, passou esse puto. Tudo bem, vei. Tá. Também não desbloqueou nada, nada vai acontecer no mundo. Ok. Tá, o que me resta? Ainda tem curtas por aí. Duas. Tem duas curtas. Tem quatro pistas X. Só quatro? Geralmente é três. Geralmente é cinco. E vários eventos especiais. Eu sei que alguns deles são fotos. Enquanto eu ia em direção às corridas, eu passei e vi que o deles era só fotinho. Não tinha corrida não. O RL. Uma caralhada. Nossa. Tô sofrendo essa etapa, hein? Tá bom. A gente vai fazer mais três corridas, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Eu tô meio que ansioso pra desbloquear logo novos carros. Vou falar a verdade. Eu me canso rápido dos carros por uso. Mas bom, por enquanto é isso, dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilhe ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.